Apenas devalem os todos a me estruturar Fotografias recortadas em jornais de folhas Óbvio dia O plano de guardar com fé O plano de guardar com fé E... Jajé, espalha o balanço de canhão Enquanto hoje é de mim o meu beijinho Apenas devalem os meus pés Enquanto hoje é de mim o meu beijinho Apenas devalem os meus pés Apenas devalem os meus pés Gastando assim o meu padrão Oh... Oh... Apenas devalem os meus pés Oh... Apenas devalem os meus pés Apenas devalem os meus pés Apenas devalem os meus pés